Então vamos lá pessoal, falar do Bitcoin que deu uma recuperada para casa de 55.300 dólares, rompemos zonas importantes de resistência do Open Interest, que eu venho comentando para vocês sobre isso. Será que o Bitcoin vai? Vamos falar sobre isso aqui agora no momento. Tem uma zona importantíssima de volume que o Bitcoin precisa passar para conseguir demonstrar essa força e confirmar que a gente fez aí um fundinho local nessa região, tá bom? Não esqueça de deixar o likezinho que é muito importante para apoiar os conteúdos do canal, me seguir também nas redes aí no Instagram, vou estar abrindo uma caixinha de perguntas daqui a pouquinho. Então se você quiser perguntar qualquer coisa sobre mercado ou o que você quiser aí sobre qualquer assunto que seja pertinente, vai lá no meu Instagram e pergunta que eu vou tentar responder todas as perguntas. Então vamos lá direto no Bitcoin pessoal, que está testando aqui uma região bem interessante. Fechamento semanal do Bitcoin não foi muito bom, pessoal, a gente fechou abaixo aqui dos 55.800, está levemente abaixo, o Bitcoin agora está testando aqui essa zona, uma zona agora que quer uma resistência também, fechamento semanal é importantíssimo. Então realmente o fechamento semanal do Bitcoin não foi dos melhores, mas por que a gente tem aqui agora? Qual é o problema? A gente tem uma forte zona de resistência aqui agora, que é essa zona de volume. Olha esse candle aqui do 4 horas, pessoal, é importantíssimo. Olha o tamanho do volume que a gente tem por aqui. Então o primeiro passo aqui agora é realmente o Bitcoin é conseguir romper essa zona de volume. Isso aqui sim daria para a gente aí uma confirmação de que daí sim o Bitcoin está preparado para fazer uma correção aí em Fibonacci e fazer uma movimentação que eu espero que eu venho comentando para vocês. Eu estou acreditando que a gente deve formar um fundo por aqui, pessoal, não deve muito longe. Não acredito que o Bitcoin perder na região aí dos 51 mil dólares, tá bom? Então eu acredito que é uma zona interessante, zona de compra, estou comprando nessa região, eu venho comentando para vocês sobre isso. A qualquer momento o Bitcoin pode fazer esse movimento aí, tá bom? Então eu acredito que inclusive esse momento poderia acontecer na quarta-feira, que temos os CPIs saindo aí. Já vou falar para vocês sobre isso, tá bom? Então, no curto prazo, pessoal, a zona que tem que prestar atenção aqui de fato é essa zona aqui de volume aqui do 4 horas, né? Esse aqui é um ponto importante, tá? E olha só, no 4 horas a gente está em uma região de sobrevenda, batemos duas vezes aqui fazendo uma divergência, inclusive, positiva no Bitcoin, tá? Então fizemos um fundo duplo aqui no IRC em 4 horas, tá? Então é um sinal que eu considero muito bom. E o Bitcoin, acredito que deve segurar por aqui, tá bom, pessoal? Não estou acreditando que vai muito longe. Só que esse stop aqui, esse ponto aqui, pessoal, nessa correçãozinha que a gente teve aqui, também acredito que não é um bom ponto para stopar, sabe? Então esse é o ponto que eu fiquei ali, inclusive eu não mandei nenhum sinal lá no grupo VIP, porque aqui não acho que é um ponto legal para stopar, tá bom? Eu não vi volume aqui, apesar de que era no open interest. Então fiquei meio assim, tá? De mandar para a galera ali, porque o risco para mim, para eu poder stopar uma operação aqui é bom ter um volumezinho nessa região, senão o stop fica meio frouxo, sabe? Porque aquele stop meio assim, ah, não tem tanta confiança ali, tá? Então, assim, os indicadores não estão maravilhosos, conforme eu comentei para vocês no vídeo de sábado, né? Só que, pessoal, a gente está muito próximo desse pivô do FED. E acredito que durante o pivô do FED, aí, a gente deve ter uma explosão do preço do Bitcoin, tá? Explosão para cima. Depois a gente vai ter que ver. Acredito que a gente está testando zonas importantes de volume, eu vim comentando com vocês sobre isso, tá? Não acho que vai ser tarefa fácil o Bitcoin perder isso aqui, tá? Começar a perder isso aqui, obviamente, daí seria terrível, tá? Seria catastrófico. Mas aqui você tem um bom risco de retorno para compras, entendeu? Olha aqui, você tem um bom risco de retorno para comprar. Você está testando suportes. Isso aqui virou um suporte que agora é para o Bitcoin, tá bom? Não tem sentido você querer estar shortado aqui, querer vender o Bitcoin nessa região, tá bom? Eu acho que não é a coisa correta. Então, acho que apesar de que os criadores não estarem tão bons assim, na minha opinião, essa aqui é uma zona de compra, pessoal. Comprar aqui agora no Bitcoin, tá? Acredito que a gente deve em breve fazer o aumento dessa linha de tendência aqui também. Até a gente pode acompanhar, daqui a pouco você vai ter aqui um bump and run nessa região aqui também, tá? Olha como está parecido também essa movimentação aqui, ó. Isso aqui, pessoal, essa zona aqui, ó, está um pouquinho parecida também com isso aqui, olha só. A gente teve um pouquinho acontecendo por aqui também, olha só. Essa linhazinha também de tendência aqui que eu acompanhei com vocês esse bump and run, lembram? Eu fiz para vocês aqui essa análise, né? Mostrando que eu esperava aqui o Bitcoin fazer um bump and run nessa região, ele fez esse movimento, acabou não conseguindo ter força para romper, tá? Continuar, na verdade, rompeu, né? Não teve quantidade para fazer aqui, buscar, né? Testar, romper essa região, os topos, né? Mas aqui está bem parecido essa movimentação também, né? Está muito parecido com o que eu estou vendo aqui agora. A dúvida é se vai ficar para fazer mais um fundo aqui embaixo ainda, né? Essas regiões de 51, 600, por aqui, poderia fazer, mas por isso que eu falei que foi falado que se estopar aqui assim também é um pouco ruim, tá? Não acho um stop muito bom. Para mim, volumes são importantes. Agora aqui, se você quiser ficar comprado no Bitcoin, o stop seria essa região aqui, ó, abaixo dos 54.300, né? Inclusive, o Bitcoin, ele fez o que eu comentei para vocês, né? Nas últimas análises, o Bitcoin acabou, olha só, pessoal, ele acabou rompendo os 60... 54.600, né? Ele fez um rompimento aqui, ó, e montou um suporte, ó, está vendo? Eu comentei para vocês nas últimas análises, análise de sexta-feira, que foi sexta-feira, se não me engano, que o que a gente precisa esperar para o Bitcoin agora é o sinal de força, o primeiro sinal é um rompimento, um rompimento mesmo, né? Com volume, aqui o volume também pegando aqui, ó, volume, rompimento dos 54.600 com um suporte, montou um suporte aqui, ó, tá? Então, temos o suporte agora nessa região, ó, até a região aqui dos 54.300, temos o suporte aqui agora no Bitcoin, tá bom? Então, a gente pode fazer esse rompimento a qualquer momento aqui sim, tá? Porque essa aqui é uma zona de Open Interest que eu comentei no vídeo de sexta-feira, assiste lá o vídeo de sexta-feira, obviamente, isso aqui mudou agora, né? Se eu puxar o indicador de Open Interest, isso aqui vai mudar, porque a gente teve, né, agora fechamentos aqui, obviamente, Open Interest acabou, a gente teve inclusive uma queda do Open Interest aqui, olha só com esse candle aqui, olha esse candle aqui que aconteceu, ó, olha esse candle aqui, ó, vamos puxar os indicadores aqui do sentimento aqui do CoinLise, né? Que, aliás, eu tenho conteúdo para vocês aí aberto, né, sobre isso, falando sobre os indicadores que são importantes, né? Olha só o que aconteceu aqui, pessoal, olha aqui a gente teve essa porrada, a gente teve também o Open Interest caindo, olha só, porque fechamento de contrato, né? A gente teve a galera que estava presa ali, estava, né, do Open Interest, acabou fechando, né? E o Bitcoin, mesmo assim, conseguiu subir com aumento de Open Interest, ó, aumento de Open Interest e também queda aqui do Long Short Ratio, tá? Bom sinal. E a funding fee está negativa, tá, pessoal? Então, no curto prazo, o Bitcoin não está ruim, tá bom? Não está ruim, claro que aqui no curtíssimo prazo faz umas coisas meio chatas, tá um pouco estranho de analisar aqui essa região geral, tá? Mas eu estou achando o Bitcoin tem chances, sim, de fazer rompimento nessas zonas de volume, tá bom? Então, o que você tem que esperar aqui agora, olha só. Se o Bitcoin, se o Bitcoin romper aqui, essa região aqui, ó, pessoal, do R$55.800,00, que está, curiosamente, no fechamento semanal do Bitcoin, romper essa zona de volume para cima, fazer esse rompimento aqui, ó, conseguir fazer esse rompimento nessa região de resistência, olha aqui, isso aqui, ó, pessoal, eu acho que daí o Bitcoin vai disparar, entendeu? Vai disparar muito forte, tá bom? Eu acredito que isso deve acontecer, a gente está aí agora, né, numa zona que é uma zona de oportunidade, tá bom? Então, se você que não quer comprar aqui e está com medo, ah, André, tem gap e recebe lá embaixo. Sim, temos gap e recebe aqui embaixo, ó, tem gap e recebe aqui embaixo de fato, tá bom? Mas não é algo que você tem que, ah, meu Deus, agora vou, tem que, estou com medo aqui, tá? Então, espera, se você quer comprar só aqui, ó, tudo bem, tá? Mas se o Bitcoin romper a zona de volume aqui, pessoal, romper a região de R$55.800 agora com o volume ali e a gente confirma esse fundinho local do Bitcoin e você não quer estar vendido, tá? Esse é o ponto todo, se você não quer estar 100% vendido se o Bitcoin romper R$55.800, tá bom? Esse aqui é o ponto da análise de hoje que eu quero passar para vocês aqui, tá? Vamos olhar aqui mais indicadores, alguns pontos importantes também. Lembrando que a gente está aqui em medo nesse momento aqui, né, pessoal? Fear and Greed Index aqui, a gente está em medo nesse momento. Vamos olhar aqui também as ordens, se tem alguma questão também. Não está muito claro aqui, tá? Não está muito passando muita coisa, está um pouco... Um pouco... Não muito claro aqui as informações, tá? Não está muito passando para mim, muito... Muito clareza nessas regiões aqui, não. Mas eu acredito que esse rompimento deve acontecer em qualquer momento. Olha só, e ali em termos de liquidez, pessoal, a gente está com delta aqui de liquidez. Bastante vermelho, tá? Ou seja, temos muito mais liquidez acima para buscar nesse momento, tá bom? Então, esse é o perigo aí. Cuidado, né? Falando com vocês, comprem essas regiões que vocês puderem comprar aí, tá? Não fiquem vendidos aqui, pessoal, porque o medo pode fazer vocês perderem dinheiro nesse momento. Eu acredito que é o mais provável de acontecer, na minha opinião, tá bom? Vamos puxar aqui liquidez, estão no High Block também nos últimos... Nos últimos sete dias aqui. Olha só, como a gente tem liquidez acima também para buscar, tá bom? Vamos lá de 60 mil dólares, temos um pouco de liquidez. Abaixo também tem aqui agora para o Bitcoin, tá, pessoal? Então, por isso assim, em termos de stop, eu não sei se o stop é um bom ponto, tá? Eu acho que, para mim, o stop, se você quiser comprar Bitcoin essa região ali, seria essa região de 54.300, tá bom? Porque se começar a perder os 54.300 agora, eu acredito que fica feio para o Bitcoin, tá? Então, eu acho que é isso aí. Aí stopzinho curto para ver se o Bitcoin consegue fazer esse rompimento. Caso não conseguir fazer, a gente pode fechar o gap lá e fazer talvez um fundo de duplo naquela região, mas eu acho que Bitcoin não vai muito longe dessa zona aí dos 53, 52 mil dólares, tá bom? Essa aqui é a minha opinião. Vamos puxar aqui também a liquidez de um mês. Porque assim, se começar a perder os 52 ali, pessoal, na minha opinião, eu acho que a coisa fica bem complicada. A gente vai lá embaixo testar os 47, 48, mas se você esperar aqui só embaixo para tomar uma decisão, para querer comprar Bitcoin, eu acho que é meio insano, tá? Olha, a gente tem muita liquidez em cima para buscar, tá, pessoal? Muita liquidez lá, até a região de 70, aqui no dólar. Se a gente puxar o hitmap aqui de tempos maiores, podemos ver também aqui. Puxar de 6 mesmo, dar uma olhadinha como está aqui, ó. A situação do Bitcoin. Olha só a quantidade que ele queria ir lá em cima para buscar, pessoal. Lá nos 80 e tantos mil dólares. Então, assim, cuidado na minha região, na minha opinião. Essa aqui é uma zona já, uma baia zona interessante de Bitcoin, tá? Eu acredito que a gente deve fazer muito em breve essa continuação do movimento para cima aí durante o pivô do FED. Não sei se setembro vai ser um mês ruim, talvez um mês que pode ser um pouco enrolado, né? Mas a gente está muito próximo no final de ano aí, pessoal. Outubro, geralmente um mês muito bom, novembro e dezembro nem se fala, é um mês bom para os mercados aí, tá? Acredito que a gente não deve ter uma catástrofe até lá. Então, aproveitem essas abordagens para comprar Bitcoin barato aí antes de outubro, tá bom? Na minha opinião, é o que faz mais sentido fazer neste momento, tá? Então, pessoal, no mais é isso que eu tenho para vocês aqui agora na análise de hoje. Se você gostou, não deixe de ir apoiar deixando o seu like, que é muito importante. Também se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder no vídeo. A gente se vê então na próxima. Um abraço e boa início de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho